A partir de dezembro de 2014, o uso de cigarros em ambientes fechados ou de uso coletivo será proibido. O objetivo é proteger a população contra o fumo passivo e diminuir o tabagismo no país. A consultora de saúde da AMM explica o que muda com a regulamentação da lei. A nova regulamentação da lei antifumo, ela traz algumas novidades que anteriormente não eram regulamentadas. Então, a partir de agora, nenhuma pessoa mais pode fumar em ambiente coletivo fechado, mesmo que seja parcialmente fechado, com uma parede, uma divisória, uma janela. A questão dos fumódromos em ambiente fechado também passou a ser proibida. A questão da propaganda de cigarros também passou a ser proibida. E as informações referentes aos malefícios causados pelo fumo, que antes vinham na parte lateral da caixa do cigarro, a partir de agora, vem também na parte posterior do maço. Então, como essa lei entra em vigor a partir de dezembro desse ano, é importante que os municípios se organizem, porque a parte de fiscalização deverá ser feita pelos municípios, apesar da lei ser federal. Para mais esclarecimentos referentes a este ou outros assuntos na área de saúde, entre em contato com a consultora Juliana pelo e-mail ou pelo telefone do departamento. Legenda Adriana Zanotto